Olá, queridos amigos, queridas amigas que nos acompanham aqui no canal da BPE, da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, e no canal Paz e Bem. Nós estamos de volta aqui com o nosso programa Conexões, Espiritualidade Crítica, e hoje teceremos algumas reflexões sobre as interfaces, os conflitos e as demandas entre dois grandes temas, religiões e educação. Um tema difícil, que é preciso bastante a cuidar de sutileza para a gente se desgarrar dos dogmatismos. Ocorre que sempre, em toda a história da humanidade, a educação esteve profundamente conectada com a religião. Desde os pajés dos povos originários, que são educadores, que são mestres, os druidas, dos celtas, que eram mestres também, passando por todos os monges da Idade Média, que eram os únicos professores, as únicas escolas existentes na Idade Média, eram os monges, que guardavam, inclusive, o conhecimento das escolas monacais, passando pelos monges budistas, enfim, chegando aos jesuítas ou os luteranos, os protestantes que trabalharam todo um projeto de educação, inclusive grandes educadores, que nós aqui trabalhamos na Universidade de Liripampédia, vêm de origem protestante. Comênios, Rousseau, Pestalozzi, todos nascerem em países protestantes, embora tenham se desgarrado do dogmatismo. Tanto Rousseau quanto Pestalozzi, podemos dizer que eles eram muito mais livre-pensadores, mas carregavam essa herança cristã, assim como Comênios. Comênios, então, era o Cita. Então, vejam, existiu sempre um embricamento entre religião e educação. Talvez, talvez, possamos dizer que duas grandes exceções sejam Roma e Grécia, porque lá não, não havia conexão direta entre os pedagogos gregos e os professores romanos necessariamente com religião. Não havia necessariamente essa conexão. Então, o que acontece no mundo ocidental é que, a partir dos ideais iluministas, que foram proclamados na Revolução Francesa, mas que já vinham sendo constituídos antes, criou-se a ideia do Estado laico e da educação laica. O que significa isso? O Estado laico é Estado que não se compromete, que não está em conluio com qualquer religião. Por exemplo, nós temos um Estado teocrático, vamos supor, no Irã, é um Estado teocrático. A religião domina o Estado. O Estado anda para par com a religião. No Estado laico, o Estado pretende preservar a liberdade religiosa de todos os cidadãos. Então, a pessoa pode ser religião o que quiser ou não ter religião, e o Estado não interfere neste tema que é, segundo a teoria liberal iluminista, é um assunto privado do indivíduo, a religião. Então, o Estado não pode se meter. Assim, dessa ideia deriva a ideia da educação laica, em que a escola seja também um local de convivência da diversidade. Então, a escola não pode, principalmente no caso da escola pública, porque é a escola que é oferecida gratuitamente pelo Estado, porque as escolas religiosas continuaram e continuam em todos os países em que há Estado laico. Escola católica, judaica, protestante, adventista, batista, enfim. E aqui no Brasil também temos inúmeras escolas religiosas. Então, uma coisa é a escola pública, que é oferecida, aliás, em alguns países como no nosso, é uma garantia constitucional que deve ser oferecida uma educação pública de qualidade, coisa que não é, mas enfim. Mas nesse espaço público, nesse espaço que não é privado, então, todas as religiões devem ser respeitadas, e nenhuma deve ser pregada, e toda a diversidade deve ser respeitada. Ou seja, é um lugar de liberdade, mas que, em geral, nessa escola laica, postula-se a ideia de que não se deve falar de religião, porque não podemos doutrinar ninguém em nada, então a religião não pode ser falada. Embora que na Lei Letrisa e Bases Brasileira nós temos a ideia de que, no Fundamental 2, nós temos a obrigatoriedade na escola pública do ensino religioso, mas a escola, pressupostamente, é obrigada a oferecer, porém o aluno não precisa frequentar, é optativa a frequência. Mas isso dá uma confusão, porque nem todas as escolas oferecem, e os pais e os alunos não estão sabendo também quando oferecem, que é optativo, e também não é oferecida outra atividade no horário, e, então, ficam as coisas confusas. Mas o problema mais sério de tudo isso é o seguinte, é que, desde o advento dessa ideia do Estado laico e da escola laica, é uma luta insana para se estabelecer essa ideia da diversidade, do respeito à diversidade dentro da escola pública. Bom, basta ver que, na França, depois da Revolução Francesa, voltou à monarquia, voltou ao domínio da igreja católica nas escolas. Só depois de 1870 é que realmente vai começar, de fato, uma escola laica na França. No Brasil, desde o advento, não digo proclamação, porque foi um golpe de Estado, a República, no Brasil, até a República foi um golpe de Estado. Nós vivemos envoltos em golpes, sempre. Tudo é golpe de Estado. A proclamação da independência foi um golpe de Estado, a proclamação da República foi um golpe de Estado, e assim vamos. Mas, seja como for, havia dentro da República, principalmente trazida, inclusive porque a República foi feita por militares, positivistas, havia ideia, sim, da escola laica, do Estado laico e da escola laica. Mas, gente, já se passaram aí mais de 140 anos, 150 anos do advento da República, e nós não conseguimos ainda nos livrarmos da ingerência da religião no Estado e nas escolas. Então, Estado, basta ver as bancadas protestantes que estão aí se fazendo presentes e não só comandando várias políticas no Brasil. Nosso ex-despresidente aí, totalmente alinhado. Então, e aí nós já falei sobre isso aqui, sobre o risco até que nós corremos de um Estado teocrático por conta da ingerência destes neopentecostais mais radicais que querem, sim, dominar a política, e não é só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, enfim. Muito bem. Então, nós temos um problema sério porque essa divisão nunca foi bem feita. Por exemplo, na época do Getúlio Vargas, só para citar um exemplo, nós tivemos a reforma do Gustavo Capanema, que era um católico e que devolveu também mais poder às igrejas. Então, sempre houve essa promiscuidade entre Estado, política e o domínio das religiões. E no campo das escolas públicas, no início do século XXI, lá pelos anos dois mil e pouco, a minha ex-orientadora e professora da USP, Roseli Fischmann, ela fez uma pesquisa, colocou vários pesquisadores em escolas estaduais e municipais da Bahia, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Minas Gerais, para observar como que se dava esta relação entre religião e escola. E o que foi constatado é que, de laicidade, a maioria das escolas não tinha nada. Então, os símbolos religiosos, os professores fazendo orações coletivas, orações cristãs, naturalmente, todos esses símbolos também são cristãs, sejam protestantes ou católicos. Ou seja, há sempre uma tendência a se trazer para a escola, por parte dos professores, da diretoria e tal, a sua própria religião. Majoritárias no Brasil são o catolicismo e o protestantismo, os evangélicos. Então, trazem. E o que acontece? Os professores, as pessoas em geral, o povo em geral, não têm noção do que significa laicidade do Estado, não têm noção do que significa laicidade na escola, não têm noção. Acham que é normal a gente fazer uma oração, todo mundo acredita, então todo mundo faz. Não, não é normal. Seria normal, e eu já fiz projetos assim, seria desejável que, se a gente for fazer uma oração numa escola pública, então façamos um culto ecumênico com aqueles que queiram participar. Eu já fiz projeto assim em escola pública, trazer as crianças das diversas denominações e cada um fazer a sua oração, e ser livre para a participação, e tudo bem. Então, dentro da lei de letras e bases que eu falava, que é obrigatório oferecer o ensino religioso, porém optativa a essa frequência, também dentro desta lei, é muito explícita a ideia de que esse ensino religioso tem que ser plural, tem que trazer todas as religiões, e não uma específica ou duas específicas. Só que isso não é feito. E eu sou a favor exatamente disso, é um trabalho que eu tenho realizado há muitos anos, tenho até livro didático com o Alessandro César Bigueto, Todos os Jeitos de Crer, pela Editora Ática, e muitos artigos e livros, fiz congresso de educação e espiritualidade, discutimos essa questão. Por quê? Porque, no meu ponto de vista, é impossível a gente desarraigar, arrancar, amputar o aspecto religioso do povo. O povo é religioso, o povo brasileiro é religioso, e por mais que a gente, que muitas pessoas gostariam que a religião deixasse de existir, não acontece, e na minha opinião não vai acontecer, porque isso é intrínseco do ser humano, porque existe uma fonte espiritual dentro da consciência humana. Então, o problema são os abusos, o problema é como se diz uma piadinha que corre aí pelas redes, o problema não é Jesus, o problema é o fã-clube, então o problema não são as ideias, os valores que as religiões trazem, muitos dos quais são muito importantes e pertinentes para um bom funcionamento da sociedade e uma melhoria do mundo, mas o problema são os religiosos que querem um domínio, que querem um abuso, que querem impor, que querem fazer proselitismo, enfim, e isso acaba, inclusive, afastando muitas pessoas da religião. O que nós, então, propomos? O que seria o ideal? Seria o ideal que as pessoas, primeiro, se conscientizassem, e principalmente, no caso dos educadores, que eles não podem, não devem, fazer doutrinação da sua própria religião jamais em sala de aula. Aliás, nenhum tipo de doutrinação. Doutrinação é aquela verdade única, exclusivista. Você não mostra outros pontos de vista. Você não fala existe tais e tais e tais religiões ou tais e tais e tais pontos de vista. Não. Você coloca a sua posição como verdade absoluta. Isto é doutrinação. Então, isto não deve ser feito na escola em nenhum aspecto. O que poderia e deveria ser feito e, em muitas escolas particulares, eu devo dizer, católicas, principalmente, fazem isso atualmente, que usam o nosso material Todo Jeito de Crer, é trazer todas as religiões e também todas as teorias de não religião, de críticas à religião. Então, trabalhar esse tema do ponto de vista cultural, filosófico, histórico, político, científico, antropológico, sociológico, respeitando, porém, a crença de cada um. Não é só olhar de fora e falar isso é um imaginário. Não. Isso é um desrespeito. É tratar de todas as religiões, de todas as visões, de todas, inclusive, também, do ateísmo, do materialismo, mas tudo com devido respeito às posições e deixando que os alunos desenvolvam seus próprios raciocínios, pesquisem, se inteirem. Se quiserem aprofundar a própria fé que trazem de casa, tudo bem. Se quiserem mudar de fé, tudo bem. Se quiserem deixar de crer, tudo bem. Porque o importante é ventilar as ideias, trazer alternativas filosóficas e trazer o raciocínio crítico. Porque, acima de tudo, nesta leitura interreligiosa, é preciso que nós também façamos a crítica dos abusos das religiões. Então, vamos falar de islamismo, por exemplo? Ótimo. Vamos falar dos valores importantes da caridade, que existem no Alcorão da compaixão, da ideia de um Deus misericordioso, etc. Mas vamos criticar a questão das mulheres, o patriarcado, que também existe no cristianismo. Enfim, vamos falar da Igreja Católica, vamos falar das coisas maravilhosas que a Igreja fez, vamos falar de um Papa Francisco, vamos falar das catedrais góticas, dos cantos gregorianos, seja do que for, de poesias místicas, cristãs, sejam católicas, ou protestantes, ou o que for, mas vamos criticar as inquisições, as guerras religiosas. Então, é por aí que caminha, por aí que caminha um ensino interreligioso, que justamente trabalha dentro de uma pauta de espiritualidade crítica, em que nós acolhemos as diversas formas de cultivo da espiritualidade com respeito, mas criticamos os seus abusos, as suas dominações, as suas violências, as suas repressões, as suas opressões. Então, é por aí que ficamos, e nós deveríamos fazer isso em todas as escolas, porque em todas as escolas, sejam religiosas ou não, laicas, públicas ou particulares, há pessoas de todas as religiões, ou pessoas que não têm religião. Então, nós deveríamos tratar disso, porque a religião faz parte da cultura, faz parte da história. É impossível entender, inclusive a própria história da humanidade, a gente não entende o cristianismo, o budismo, o hinduísmo, é impossível. Então, faz parte. Então, tem que ser tratado, tem que ser trabalhado e tem que ser cultivado aquilo que é essencial, aquilo que é bom, aquilo que nos torna melhores e não aquilo que favorece o abuso, o fundamentalismo. Aliás, este ensino interreligioso é justamente o antídoto contra o fanatismo e contra o fundamentalismo, porque, na medida em que a gente conhece o outro, conhece outras ideias, outras práticas, outras histórias, outras grandes personalidades de outras religiões que não a nossa, nós passamos a respeitar, porque são humanos, a riqueza da diversidade humana está aí. e aí o fundamentalismo e o fanatismo deixam de ter lugar. É por aí que nós podemos caminhar. Ficamos por aqui, por hoje. Um grande abraço a todos e todas. Nos acompanhem, curtam o nosso vídeo e também se inscrevam no nosso canal. e também se inscrevam no nosso canal. Tchau.